Gente, agora nós vamos falando a respeito do 2º Batalhão da Polícia Militar de Três Lagos. Porque em 2018, a Câmara de Vereadores, ela repassou para a Prefeitura a sobra do duodécimo, né, do recurso do Legislativo. E este recurso, os vereadores, na época, eles recomendaram, né, indicaram para que a Prefeitura repassasse para o 2º Batalhão da Polícia Militar, para a execução de algumas obras. Só que desse período para cá, houve a necessidade de atualização desses valores e do projeto. Ah, vamos acompanhar como que está esse processo para melhorias ali no 2º Batalhão, agora, na reportagem da Daiane Oliveira. Os detalhes dos investimentos foram tratados em uma reunião na semana passada. Agora, a assessoria jurídica do município prepara a minuta que regulariza todo o processo para o posterior encaminhamento à Câmara de Vereadores. Tanto a parte estrutural, a parte elétrica, a parte hidráulica, de alojamentos, enfim, toda a edificação, ela necessita de uma reforma. Porque muitas questões vão, se a gente não fizer essa reforma, com certeza a situação do batalhão, a tendência é piorar. Por exemplo, constantemente, queima a lâmpada aqui, que é uma coisa tão comum, né, que a questão da afiação por ser muito antiga. Então, para nós, a gente recebe com muita alegria, certo, essa notícia do prefeito municipal, Ângelo Guerreiro, ter nos concedido, ter destinado, enfim, essa verba para que a gente possa fazer a reforma da nossa unidade. O recurso estava disponibilizado desde dezembro de 2018, quando a Câmara de Vereadores, na época, repassou o valor de R$ 650 mil, sobra do Duodécimo, para ser utilizado em obras aqui do 2º Batalhão de Polícia Militar. Porém, o projeto, que era a construção de um estande de tiro, ultrapassava o valor disponibilizado. Agora, com a reunião entre a Prefeitura e o Batalhão de Polícia Militar, a Prefeitura terá participação na obra com o valor a ser disponibilizado e também a execução das obras. O comandante, ele veio apresentar um novo projeto, uma vez que desde quando a lei foi editada, o município trabalhou aí as diversas possibilidades de confirmar esse repasse. Foi editada a lei, sancionada. Num primeiro momento, o município não entendeu que não faria a execução dessa obra, colocou à disposição para fazer a transferência, só que em razão de uma condição aí fora da realidade do primeiro projeto apresentado, que previa investimentos aí num valor superior ao que seria o repasse, trabalhou-se durante esse tempo todo aí numa reformulação. Durante este período, várias conversas aconteceram com a Secretaria de Segurança do Estado, no sentido de estreitar as tratativas para a execução das obras importantes e necessárias no segundo batalhão. Após vários estudos, optou-se pela realização de melhorias na infraestrutura interna. Tratando de questão orçamentária, num primeiro momento, era interesse do município transferir esse recurso para a Secretaria de Justiça, que aí faria a contratação das obras que fossem necessárias para atender aquilo. Obviamente que o prefeito entendeu que o repasse não seria suficiente para suprir toda aquela demanda, obviamente precisariam de mais recursos, e em razão disso que foi aí manifestado a intenção de transferência direto para o governo do Estado, da Secretaria própria. E em outras duas oportunidades foram feitas adequações, mas todas referentes à construção. E como o novo comandante tomou posse recentemente, ele apresentou aí a possibilidade de fazer só uma reforma interna, e nesse aspecto não há necessidade de projetos, de aprovação. Acabou aí o prefeito autorizando que seja feito o repasse. O município custeia isso, através de custeio, ele vai custear essas reformas. E agora a gente precisa encaminhar um novo projeto de lei para uma questão orçamentária, uma vez que isso estava previsto no orçamento de anos anteriores. E ele necessariamente é enviado para a Câmara Municipal, porque trata de retificar um ato normativo da prerrogativa do Legislativo. A planilha dos custos segue sendo revisada para verificar a necessidade de alterações. As obras de reforma e readequações serão coordenadas e executadas pela Secretaria de Infraestrutura do município de Tres Lagoas. A prefeitura agora vai executar, por se tratar de reforma, onde não há uma necessidade de construção estrutural, as reformas são praticamente internas, e acredito até que tem aí também a aquisição de alguns equipamentos. Essa parte também terá que ser observada na lei, porque a lei anterior não previa a aquisição desses itens. Então, assim, a prefeitura vai suportar o ônus de entregar essa reforma e a aquisição dos equipamentos concluída. Segundo o comandante do 2º Batalhão, desde a construção do prédio em 1994, nenhuma obra de reforma havia sido realizada. Mas agora, será possível melhor atender a população e também receber os novos soldados que chegam a Tres Lagoas no segundo semestre. Então, esse prédio, ele foi construído em 94 e até hoje não sofreu nenhuma reforma. Então, nós temos casos simples de queima de lâmpadas aqui por problemas de friação, de vazamentos, né? A parte estrutural, tudo aquilo que a gente não cuida na reforma é que nem a nossa casa. Vai indo, vai estragando e logo vai cada vez pior. Então, essa reforma, ela é imprescindível para o batalhão e para que nós também, Daiana, aproveitando o ensejo, nós temos a ideia de trazer projetos sociais, certo? Projetos sociais aqui para o batalhão. Hoje, nós necessitamos com urgência que essa reforma seja realizada. E não só vai atender como polo de formação, certo? Mas também para estar, como se diz, recebendo pessoas que visitam aqui, né? A sociedade, que visita a comunidade, a população, que visitam o nosso batalhão para registrar um boletim de ocorrência, exemplo, para pegar um boletim de ocorrência de trânsito, exemplo, utilizar os nossos serviços aqui que nós prestamos. Ou, simplesmente, para visitar a nossa unidade, né? Utilizar os nossos serviços aqui que nós prestamos à comunidade.